Agora é Paraty Oi pessoal, recentemente eu pude visitar Paraty no estado do Rio Uma cidade histórica que eu sempre tive vontade de conhecer Vi as fotos e achava tudo lindo, tudo perfeito E eu pensava, será que é isso mesmo? Eu nunca encontrei ninguém que falasse mal de Paraty Fomos lá conhecer Paraty e eu me apaixonei Paraty é incrível Cidade histórica linda, efervescência cultural, música na rua, arte na rua Casarões lindos, restaurantes incríveis, bares E tem praias Tem praias maravilhosas, tem cachoeiras incríveis, trilhas Um pacotão perfeito No blog tem um post super completo sobre o que fazer em Paraty E eu vou deixar o link aqui embaixo Mas dá uma olhadinha no vídeo que eu fiz Pra vocês se apaixonarem por Paraty assim como eu me apaixonei E aí Tchau. Tchau. Quem vai a Paraty não pode deixar de ir a Trindade. Trindade é um distrito de Paraty que fica distante 24 km da cidade. Chegar até lá é super fácil para quem está de carro ou até mesmo para quem vai de busão. Então a cidade não é muito grande. A cidade pequena me lembrou bastante algumas cidades praianas lá da Ásia. Principalmente na região de Pipi Island, Krabi e Pukê. Mas sem tantos turistas russos e sem tantos chineses. No centrinho de Trindade tem praias, só que as praias não são tão legais assim. Na entrada da cidade fica a Praia do Cepilho. Essa sim é bem bacana e vale a pena conhecer. Tchau. 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 Outro passeio super legal que nós fizemos, nós fomos até a Praia de Tarituba. Tarituba é uma praia de pescadores onde foi gravada a novela Mulheres de Areia. Lá a gente pegou um barquinho e fomos até a Ilha do Pelado. A Ilha do Pelado é uma delícia, praias incríveis, água super cristalina, morninha. Foi muito legal. A travessia dura mais ou menos uns 10 minutos e custou só 10 reais. Chega a ser brincadeira, né? Tchau. 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 Além disso, a região de Paraty é cheia de trilhas e cachoeiras incríveis, que você certamente vai se apaixonar. É o tipo de lugar que tem atração pra todo tipo de turista. E no fim do dia, vale sempre bater perna no centro histórico, tomar uma cerveja gelada ou as famosas cachaças de Paraty. Fica a dica aí. Eu amei Paraty e certamente você vai amar também.